DJ, Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo, e largou o meu amigo pra ficar com meu irmão. Olha que decepção, ela traiu todo mundo, não tem explicação. Isso é um ditado que já ouvi falar, qual que nasce torto nunca vai se endireitar. Qual que nasce torto nunca vai se endireitar. SPP Design Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo, e largou o meu amigo pra ficar com meu irmão. Olha que decepção, ela traiu todo mundo, não tem explicação. Mas olha que decepção, ela traiu todo mundo, não tem explicação. Isso é um ditado que já ouvi falar, qual que nasce torto nunca vai se endireitar. Isso é um ditado que já ouvi falar Qual que nasce torto nunca vai se endireitar Isso é um ditado que já ouvi falar Qual que nasce torto nunca vai se endireitar Isso é um ditado que já ouvi falar Qual que nasce torto nunca vai se endireitar Meu parceiro Madeus Design Tudo misturado, o João do Pizzer É pra tocar no paredão Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro É meia-noite, eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Seu marido não nota Eu sei, você tava carente, pois já me faltou E na verdade fui eu quem gostou E quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chamar que eu vou Forma dançar Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Sucessão apaixonada Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro É meia-noite, eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Seu marido não nota Eu sei, você tava carente, pois já me faltou E na verdade fui eu quem gostou E quando a gente fez amor Se tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chamar que eu vou Do sapá dançar Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Se tem meu WhatsApp E quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chamar que eu vou Do sapá dançar Volta a rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Isso é João do Piseiro Tem que respeitar papai É Luiz gravando tudo Com mais qualidade Sobobbo E aí É Luiz gravando tudo E aí E aí Hoje é sexta-feira, dia de torral, salário, tabi, cubi, rapariga e fuma, cigarro contra mim Essa ruiva é ruiva mesmo, a cigarra brilha com mel, manda foto pra espelada com três no motel Hoje é sexta-feira, dia de torral, salário, tabi, cubi, rapariga e fuma, cigarro contra mim Essa ruiva é ruiva mesmo, a cigarra brilha com mel, manda foto pra espelada com três no motel Sexto, 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 eu sei, aqui é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sexto, 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 eu sei, aqui é sexta-feira tu vai sentar mais uma vez Sexto, 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 eu sei, aqui é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sexto, 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 eu sei, aqui é sexta-feira tu vai sentar mais uma vez Belo Liga, vamos tudo! Manda foto pra espelada com três no motel Sexto, 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 eu sei Aqui é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sexto, 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 eu sei Aqui é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sexto, 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 eu sei Aqui é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sexto, 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 eu sei Aqui é sexta-feira tu vai sentar outra vez Confeitaria Novo México Vamos lá Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa, é capaz de hoje eu vim te assumir A minha família vai me desendar, não tô nem aí, deixa por falar Aparce de hoje tu vai ser minha mulher, eu vim tirar você do cavarão Aparce de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Aparce de hoje tu vai ser minha mulher, eu vim tirar você do cavarão Aparce de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas malas que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode vestir sua roupa e que a parte de hoje eu vim te assobi A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa o povo falar A parte de hoje tu vai ser a minha mulher, eu vim tirar você do cabaré A parte de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A parte de hoje tu vai ser a minha mulher, eu vim tirar você do cabaré A parte de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida O que você foi me lutar, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, cobrindo as sombras, mas vem tomar Tô te esperando aqui no bar, a cor sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, a moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, 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 pra onde você vai com aquele moto-ataque cista Letícia, Letícia, se eu saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-ataque cista Letícia, Letícia, se eu saio do bar com você ou com a polícia Meu parceiro Cartim Produções Junto e misturado com o João do Pizze Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Com o Pedro Assombras na gente tomar Tô te esperando aqui no bar Agora sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na mato amarela da tua Se eu conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto-ataque-cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto-ataque-cista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia? Meu parceiro Francis T.J. Foca que é sucesso Eita, sucessão apaixonada Fui amar quem não te via Agora estou aqui Tô sofrendo e tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva? Ou já tá com outro homem? Eu tô mal Tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal Tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Fui amar quem não te via Agora estou aqui Tô sofrendo e tô chorando Só tem com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva? Ou já tá com outro homem? Eu tô mal Tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal Tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que vai sofrer É amor de rapariga O almoço é seu almoço, amigo O carneve, o cd O moral de Caxingó, Piauí Samba que é jogo piseira Me dá um tempo pra pensar Tenho creio que a coragem Pra me abrigar Faça um favor e entenda O que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Eu tô com medo de meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me apegar Eu tô com medo de me apaixonar Outra sessão a querer me usar Em nome de Salão Castro A marca original Me dá um tempo pra pensar Tenho creio que a coragem Pra me abrigar Faça um favor e entenda Faça um favor e entenda O que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Eu tô com medo de meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me apegar Eu tô com medo de me apaixonar Outra sessão a querer me usar Luciano Salgados Tá junto com nós Tudo que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que o amor não vai achar tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Pra dizer que ama Eu não te dou nem um mês Vai querer voltar de vez Eu não te dou uma semana Pra dizer que ama Eu não te dou nem um mês Vai querer voltar de vez Nada que eu fazia era o suficiente Vai aprender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai entender Que o amor não vai achar tão fácil assim Que o amor não vai achar tão fácil assim Que o amor não vai achar tão fácil assim Eu não te dou nem um mês Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez E vai querer voltar de vez Eita sucessão apaixonar Eu não te dou nem um mês 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 Obrigado.